Olá, analista de negócios. Aqui é Marcelo Neves, dos programas oanalistadenegócios.com e sebatmaster.com. Hoje eu queria compartilhar com você uma sacada que tem feito toda a diferença para o meu negócio e principalmente para a minha carreira. Essa sacada diz o seguinte, se você quer ir rápido, você vai sozinho, se você quer ir longe, você então vai acompanhar. Essa sacada tem feito toda a diferença para os meus negócios e principalmente para a minha carreira. Por quê? Eu não sei se você já reparou, acabou de passar uma mosca aqui, eu não sei se você já reparou, quando você toca um projeto, uma empresa, você depende de muitas pessoas. Você precisa da colaboração, da união de muitas pessoas. Você pode ser um exímio gerente de projetos, um exímio analista de negócios, você pode ter diversas competências, mas sozinho você não vai conseguir tocar aquele projeto. Você pode até entregar alguns resultados, você pode até conseguir realizar algumas tarefas sozinhos. Mas sozinho, sozinho, você não vai conseguir fazer muita coisa. E, na verdade, por que eu estou compartilhando essa sacada com você? Existem pessoas que acreditam que parceria não funciona, de que as pessoas são muito egoístas e que parcerias não funcionam. Eu diria para vocês que a parceria tem funcionado muito bem comigo e tem levado minha carreira e o meu negócio para um nível, um patamar muito alto. E isso comprova, mais uma vez, essa grande sacada que diz que se você quer ir longe, se você quer entregar resultados que talvez você não consegue entregar hoje, você tem que ir acompanhado, você tem que fazer alianças, você tem que fazer parcerias. Eu tenho feito isso, por exemplo, eu tenho me aliado a algumas empresas que também têm os seus interesses em dar treinamentos, em dar consultorias de análise de negócios. E quando eu me alio a essas empresas, através de webinários, de cursos, de consultorias, eu vejo que eu tenho resultados que eu não conseguia entregar. Por quê? Porque junto a gente consegue entregar um resultado que isoladamente a gente não consegue. Então, a sacada de hoje é bem rapidinha. É justamente para mostrar que fazendo alianças, fazendo parcerias, seja na sua carreira, seja nos seus negócios, você vai conseguir resultados extraordinários. Resultados que possivelmente você hoje não consegue entregar. Bem, essa era a sacada de hoje e até então a próxima. Até lá.